Quando Charles Chaplin falava que um dia sem riso é um dia perdido, com a idade eu estou aprendendo que é isso mesmo, sabia? Você não rir, olha, num dia, uma risada gostosa, não valeu. Com a idade a gente aprende essas coisas. Eu acordei hoje, no dia da consciência negra, eu acordei hoje rindo sozinho, até sonhei também, de repente. Mas eu acordei rindo sozinho, porque tinha um pai de santo que já se foi, aqui em São Paulo, chamado Babá Messias, e ele parecia o Hélio Negão, anjo do bolso, grandão, pá, e tinha uma filha miudinha, miudinha e tal. E ele, negão, grandão, e ele dava festas nababescas na casa dele, e eu ia, porque encontrava metade do SBT, socialite e tal, e era legal pra gente fazer coluna, essas coisas, tá. E as festas eram tão grandiosas que cada hóspede, cada convidado que chegava, ele soltava até fogo, rojões, tinha equipe pra isso e tudo, tá. O que eu achava engraçado é que todos os empregados, mordomos, enfim, todos eram brancos, não tinha um negro. E eu falava, babá, isso é acerto de contas, ele dava risada, porque... Ah, babá, bisous!